A pista já tava com muita saudade de mim, é quem voltou pra sacanagem, é quem voltou A quanto tempo, hein, Jimmy? Faz tempo Cê fez foto aqui no canal, hein? Ah, jura! Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, o Bully Bully Café do Bully, foda- Vamo fazer mais uma zoeira dessa porra aqui Saiu da jaula o morto, pô! Aí o cara já vem embaçado em mim aqui, ó Que vai morrer Vé, ó o bicho vindo, véi Ah, já nem doeu Piado Já viu o Harry Potter ali? Que biadão bonito, hein? Briga na base, rapaz! Eita porra! Eu tô mais avançado nessa porra aqui não é isso que aconteceu porque eu não sei que aconteceu eu quero ser mais não quero uma maigada agora quer ver se eu não errar nos meus cogos eu posso pegar todas mulheres que você é um safado que não respeita a mãe mas eu não sou eu não sou não eu te perdi a senhora eu queria não posso pegar todas todas elas para de pichar o muro rapa muro não parede só na cara seu seu planeta terra achou ruim covinho covinho sua gang toda aí ó cês ontário tá ficando doido eu curto ninguém não mano então agora o próximo vídeo é GTA tamo aqui com um jogo Minecraft eu não acredito nisso eu manda foca e muitos tiros e da frente e chama o rabão dele de tiro ou você vai falar meu pneu uma hora se esfriar e aí entre aí filha da puta e é boi ai 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 que delícia porra ai que delícia eu quero saber quem é que transa filha da puta vai levar min�� correcto na cara preciso aprender fora do show porra suiu você entendeu o que Sabea falou não não é nem eu ai ai se você não entendeu nem eu também ai 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 lado ai meu deus Olha só, olha só Pacãozada na cara Olha o negão aqui, o negão gostoso Vaza, vaza Vaza daí, pode sair Depois paga um boquete pra você, viu? Acho que eu bati no Porsche ali, parece Puta que pariu Por isso que meus vídeos não sobem Nossa, a mulher morreu, velho Nossa Senhora Ai, se fuder, seus otários Vou dar bala nos balas, seus otários Só é que é o Kaique não, o Mike Kaique não, Mike chiantado aqui, mano Se inscreve no canal aí Deixa o like Compartilha e comenta Deixa o like, seu ferro lá da puta Vou nem falar nada Deixa o like aí, senão eu te mato, viu, safado? Só ali embaixo daquela piscina eu já entendi umas trem Se não deixar o like, tu é um baitula Você tá avisado Se escala a boca Olha Olha, que delícia A vida não faz sentido Meu Deus Então esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Espero que tenham gostado de Bully de GTA aí, mano Valeu e até o próximo vídeo Falou E aí Obrigado.